Oi gente, eu sou a Rafaela Sabino, seja bem-vinda ao meu canal. No vídeo de hoje eu vim trazer uma caixinha, foi um pedido especial de uma seguidora aqui dos comentários, tá? A seguidora me pediu uma caixinha no tema Arca de Noé, só que ela me pediu a caixinha Pirâmide, tá? Então eu vim trazer esse pedido pra vocês e se você também quer um modelo de caixinha diferente, comenta aqui, tá? E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações pra saber quando eu enviar um vídeo novo aqui pro canal, tá? Então vem comigo e confira esse vídeo até o final e espero que vocês gostem! Essa é a nossa caixinha de hoje, você vai encontrar o link na descrição pra poder fazer o download. Pra poder montar a gente vai cortar todo o contorno, separar as tagzinhas pra poder fazer a parte que dobra, tá? Então primeiro vamos aqui cortar, retirando essas tags. Agora a gente corta todo o contorno. Agora, depois de cortado, a gente vai dobrar em todas as linhas. Pronto, depois que eu dobrei tudo, agora é só fazer a colagem. Antes de fazer a colagem, eu vou cortar aqui uma tagzinha. Você vai ver que na tag tem umas menorzinhas e tem uma maior. A que vai ficar no topo vai ser essa maior. Essas menores você pode usar pra colocar em tubetes, tá? O tamanho dela já tá adequado pra você colocar em garrafinha ou em tubetezinho. Dá super certo. Se você quiser, pode colocar até em pirulito ou também em garrafinhas de refrigerante. Vou pegar essa maior, que é a da caixa, e vou fazer o corte. Gosto sempre de cortar com borda. Se você não sabe como corta com borda, eu tenho um vídeo aqui, eu posso deixar na descrição. Eu dou uma dica muito legal. Pronto, cortei, vai ficar assim. Aí você faz esse processo em todos eles, né? Pra poder aproveitar em outros personalizados. Aqui, agora a gente tá pronto. Só falta colocar a fita de banana pra quando a gente for colocar aqui na caixa. Então, vamos agora colar a caixinha. Vou passar a cola no fundo, tá? Colo os três lados do fundo, tá? E deixo essa lateralzinha aqui aberta, que é por onde vai passar os bumbões. Depois da caixinha colada, ela vai ficar assim. Aqui é a frente da caixinha, que é a Arca de Noé. E aqui, a gente vai colocar essa tagzinha aqui, tá? Se você quiser, pode colocar mais na ponta aqui, em qualquer parte dessa partezinha aqui do céu. Eu gosto de colocar aqui, mas no meio, deixando a pontinha mesmo aparecendo. Vou pegar aqui uma fitinha banana, essa daqui. Tiro um pedaço, coloco aqui, tá? Pressiono, tiro a belezinha e colo aqui. Pronto. Coloquei e aqui ficou pronta a nossa caixinha. Aqui você vai rechear, depois que rechear, você vai passar uma fitinha adesiva. E nossa caixinha pirâmide fica pronta. O modelo da Arca de Noé. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece que o molde dessa caixinha está aqui na descrição pra vocês fazerem o download, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, se tornar membro caso queira. E de compartilhar esse vídeo com algum amigo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.